O empreendedor não deve ter medo de tomar o crédito. Pelo contrário, o crédito e financiamento devem ser vistos como intrínseco à sua atividade comercial. O que o empreendedor precisa é ter confiança na viabilidade do seu negócio. Ou seja, o crédito que ele vai tomar vai fomentar o seu negócio, vai gerar os recursos que serão usados para repagar aquele financiamento. Na verdade, o crédito é um alavancador do crescimento da sua empresa. O crédito certo, a principal questão do crédito certo é que ele tem que estar vinculado ao seu fluxo de caixa. Ou seja, se ele vai tomar um crédito para financiar as suas vendas, então ele tem que ser um crédito de curto prazo, que ele vai tomar como, por exemplo, um comércio que no dia das mães vai aumentar o seu estoque. Então ele vai tomar um crédito de curto prazo, ele vai antecipar as suas compras e no tempo que ele for repago nas suas vendas, ele vai repagar o banco. Já se ele vai expandir ou comprar uma segunda loja ou vai comprar uma segunda máquina, ele tem que sim tomar um crédito de longo prazo, porque o fluxo de caixa do oriundo do crédito que ele vai tomar também vai ser de maneira mais lenta. A principal questão que o empreendedor precisa ter em mente na hora de tomar um crédito bancário é se colocar na outra ponta. Por que eu emprestaria para essa pessoa? Ou seja, a confiança naquele projeto, a viabilidade econômica daquele projeto e como ele tem uma sustentabilidade de negócio que vai gerar confiança em alguém ceder os recursos para ele ser executado. É, todo financiador precisa de garantias para liberar um financiamento em boas condições. E a melhor garantia que o empreendedor pode oferecer é, como já dissemos, um planejamento sólido e bem estruturado, que deixe claro também o seu grau de profissionalização. Não importa se esse financiador é um banco privado ou um órgão governamental. Muitas pessoas, inclusive, reclamam que são sempre as mesmas empresas que têm acesso às linhas de crédito mais baratas. Agora, o que elas esquecem é que essas empresas possuem profissionais especializados que sabem como elaborar um plano de negócio consistente. Por isso, nunca é demais pedir ajuda profissional para estruturar um planejamento que servirá de base a um pedido de financiamento. Vamos continuar a ouvir o que os nossos amigos têm a dizer sobre suas respectivas experiências com financiamento. O financiamento é sempre bem-vindo, desde que você consiga fazer um planejamento do dinheiro que você está pegando do banco. No nosso caso, a gente começou muito pequenininho, tinha um trabalho muito grande pela frente. Então, a gente acabou, pelo fato de não ter uma relação muito grande com o banco, a gente usava muito cheque especial. Isso, de certa forma, nos ajudava, porque permitia que a gente pudesse estar produzindo, estar funcionando. Mas, de certa forma, quando a gente ia fazer o acerto de contas, no final do mês, a gente percebia que uma boa parte do nosso lucro acaba ficando no cheque especial no banco. E esse financiamento, isso foi há uns 10 anos atrás. Então, até hoje, a gente renova automaticamente esse financiamento. Quando a gente termina um, a gente já começa o outro. Em determinado momento, a gente achou que a gente precisava comprar um imóvel, onde a gente pudesse ter o nosso estúdio próprio. Conseguimos negociar os juros com o banco, foi difícil, a gente chorou muito. A gente conseguiu levantar e comprar o imóvel em menos de 40 dias. Isso foi há 3 anos atrás. Hoje, nós já estamos no final desse pagamento de financiamento. E a gente está... o estúdio está maravilhoso, a produtora está ótima. A gente foi realmente, assim, um dos melhores negócios que nós já fizemos dentro da produtora. Os resultados foram excelentes. E conseguimos construir estúdio. Em 3 meses, nós construímos o estúdio. E isso nos ajudou a entrar no mercado de uma forma diferente. Com os equipamentos, com o estúdio, com uma sede própria. Isso acabou nos ajudando a aumentar o nosso... o nosso atendimento. E, com isso, trazer novos clientes para dentro da produtora. Nós temos um leasing e uma van que a gente utiliza. Nós estamos terminando de pagar o financiamento do nosso imóvel. Nós temos alguns... Temos um projeto que a gente tem com o banco, que a gente também está finalizando. E a nossa ideia é sempre que eu estiver finalizando um financiamento, partir para um próximo. Então, hoje, eu já percebo que um estúdio já está... Bom, eu preciso de mais um. Então, daqui a seis meses, já preciso pensar em aumentar um pouquinho mais essa estrutura. Então, o financiamento, ele é extremamente necessário para o negócio. Mas ele precisa ser planejado para que você não tenha problemas em estar fazendo o pagamento desse planejamento. Na verdade, foi um grande desafio. Porque, como o negócio era novo, o Bife Infantil, ele não tem... É uma empresa de primeira geração. Ou seja, ela surgiu por volta da década de 80. E, antes dela, não existia nada. Então, não tinha um histórico para você ir buscar. E, para você discutir com o gerente de banco o que é um bife infantil, ou o que é um determinado equipamento que eles não conhecem, não existia nenhum histórico, né? Só existia um jeito, era fazer um plano de negócios. Então, a gente acabou fazendo um plano de negócios bem elaborado, usando já a realidade que a gente já tinha do buffet, e projetando um futuro com a aquisição dos equipamentos e com a reforma. Com o apoio do Sebrae, a gente conseguiu fazer um planinho bem legal. Ficou muito bem estruturado, a ponto de que a gente conseguiu convencer, sim, a instituição financeira a fazer essa aposta e esse investimento no nosso negócio. Os resultados, eu acho que mais do que compensaram, né? A gente conseguiu atingir a meta que a gente tinha a curto prazo. Na época, era um buffet só, com uma casinha de sapê que a gente reformou, foi ajeitando, comprou equipamentos. Hoje, a gente está com cinco unidades, né? E já participando de um projeto aí para abrir mais novas unidades. Então, foi bastante compensador, sim. E eu, toda vez que faço um novo empreendimento, eu busco o banco como parceiro. Eu acredito que a minha empresa, dentro desse cenário hoje, ela realmente é uma das referências no negócio. E a gente, a partir do buffet infantil, daquele primeiro embriãozinho, hoje a gente tem uma série de segmentos que a gente está atuando, não só na festa infantil, mas auxiliando as pessoas, inclusive a formar novos empreendedores, que é uma dúvida que sempre surge, né? As pessoas querem montar um novo negócio, precisam ter, pelo menos, um estudo prévio, ter conhecimento do ambiente onde elas vão se inserir, né? E a gente criou, inclusive, uma universidade hoje, que é a Universidade da Diversão, que tem essa finalidade, de antes ajudar as pessoas a formarem o plano de negócio, mostrar para elas qual é a rentabilidade, antes que ela dê um passo no sentido de realmente investir o dinheiro. Uma das notícias legais que eu recebi há pouco tempo foi o interesse do Sebrae, no sentido de que o Catavento, que é a minha marca, vire franquia. Então, o grande desafio que a gente está tendo, neste exato momento, ele já está acontecendo, é formatar todos os processos, a carta de oferta de franquia, para que a gente, num prazo de 11 ou 12 meses, já tenha formatado todo esse processo de franquia para poder oferecer isso para o grande público.